A mulher, com o passar dos anos, vem ocupando cargos e posições que antes eram comandadas apenas por homens. Elas lideram empresas, departamentos, órgãos públicos, trabalham no comércio e desenvolvem diversas outras atividades. Mas o mais importante é saber que a realização da mulher pode ser tanto na área profissional quanto desenvolvendo trabalhos domésticos. O empoderamento traz à mulher essa liberdade de se sentir bem onde ela estiver feliz. Nós somos impedidas socialmente de muitas coisas e quando nós atingimos a nossa vida profissional, esses impedimentos continuam. Nós somos barradas de tomarmos decisões, nossas decisões são questionadas o tempo todo, nós não temos voz. Quando temos, somos interrompidas, muitas vezes se apropriam do nosso trabalho na área profissional, muitas vezes retiram o nosso lugar de destaque na vida profissional, na vida social também, muitas vezes. A luta feminina, ela vem justamente para dar lugar a quem tem o lugar. Nós, mulheres, lutamos a vida inteira, antes de nós, dessa nova geração, outras mulheres também lutaram a vida inteira para que nosso lugar fosse nosso de direito. Muito se fala sobre esse empoderamento feminino, mas muitas mulheres não conhecem ou não sabem do que se trata. O empoderamento é uma consequência do movimento feminista e nele a mulher toma poder sobre si, tendo consciência dos seus direitos e do seu poder. Ao se empoderar, poderá ajudar amigas e familiares a fazerem o mesmo. O empoderamento feminino, ele significa dar força, mostrar para a mulher a capacidade que ela tem de ser ela mesma e se orgulhar disso. Quer dizer que uma mulher em seu campo profissional, ela não pode mais ser subjugada, porque ela reconhece o próprio valor. E esse termo é antigo, apesar de nós só estarmos tendo esse conhecimento agora, esse termo é muito antigo. E ele vem já há muito tempo com a luta feminina pelo seu espaço. Enfrentar ambientes antes liderados apenas por homens em uma sociedade patriarcal ainda é um desafio, como conta a delegada da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, Viviane Scofield, que por muitas vezes teve dificuldades em exercer sua autoridade perante algum agressor. É um desafio, né? É um desafio que no início da carreira foi um pouco difícil, porque quando mesmo eu dava voz de prisão em flagrante, ou eu acompanhava os policiais para cumprir um mandado, muitas vezes aquela pessoa que estava sendo presa, ela não acreditava que estava sendo presa, né? Que eu era delegada, principalmente por ter essa voz, né? Não é uma voz assim, uma voz assim fina, então foi um pouco difícil. Mas hoje eu realizo minha profissão de uma maneira muito tranquila, né? Mas o desafio ele é diário, ele é constante. Porém, muitas vezes a própria mulher acredita que não possa ocupar certos cargos, como na política, por exemplo. Aqui em Teixeira de Freitas, de 19 vereadores, temos apenas uma vereadora mulher. E por isso o empoderamento é importante. Reforçar o ideal de que ela pode sim atuar em qualquer área. Na questão política, a gente precisa ter mais mulheres no espaço político de decisão. Infelizmente algumas mulheres ainda não querem participar da política. Acham que a política é coisa só de homem ou a política é coisa suja. Não é. A política é uma coisa que a gente pode estar ajudando e contribuindo com a vida das pessoas. Agora, a politicagem é que acaba com a situação do nosso país, do nosso estado e também da nossa cidade. Agora, as mulheres precisam, de fato, participar da política. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que as próprias mulheres se unam, que o sentimento de empatia e companheirismo prevaleça sobre o da hostilidade. Assim, surge a sororidade, que tem como objetivo desconstruir a tradicional rivalidade associada ao gênero feminino. A sororidade, ela é nossa irmandade. Ela é a nossa força quando nós estamos juntas. Ela é o não julgamento. Ela é você apoiar, estender a mão a outra mulher que está passando, que passa pelas mesmas situações que você, como mulher, passa. Aquela sua amiga que você julga, aquela sua prima, aquela sua irmã, aquela sua colega de trabalho que você julga, ela passa pelos mesmos preconceitos que você passa. Ela passa pelo machismo, ela passa pelo patriarcado. Ela passa por coisas que você todos os dias sofre enquanto mulher. E ela também sofre. Então, nós precisamos parar de julgar a outra mulher e passarmos a abraçá-la. Porém, além dessa realidade de obstáculos na vida profissional, a violência contra a mulher também é um fator que gera insegurança e medo. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em média, 12 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. O feminicídio assusta e acende um alerta. Primeiro, a mulher tem que se valorizar, a mulher tem que se amar, não é verdade? Então, se essa mulher passa a se amar e denuncia esses abusos, esses crimes, aí ela pode ser ajudada. Mas se essa mulher se cala, se ela se torna também refém do silêncio e do medo, fica mais difícil para ela ser ajudada. Nós temos aqui em Teixeira de Freitas mesmo o CRAM, que é o Centro de Referência da Mulher, com psicólogo, com assistente social. Nós temos aqui a Delegacia da Mulher, onde essa mulher pode vir aqui fazer as denúncias, para que a gente possa apurar. Então, hoje a mulher tem uma rede de proteção que antigamente as outras mulheres não tinham. Quantas mulheres não foram mortas, não foram assassinadas, não é verdade? E muitas vezes viver uma vida de violência, onde a sociedade nunca soube que ela sofria violência.